O que o Timão e Pumba tá pensando Vem de férias, vida bela donzela Escolhe a vibe, se quer ir pra Paris Respirar outros ares, vida de MC Dentro dessa Ferrari No meu jet ski, vai rolar sacanagem Já faz um dia que ando perdido Vai ser várias delas vindo atrás de mim Muita tatuagem, GP é bandido Ainda por ser malotado de gin A nossa vida é um filme Pornografia e cor do creme Cheiro de erva, cidreira, mas a bagunceira Só quer meu rachixe Mais caro que HB20 É o sorriso da dama Tem limpo, tem nave, tem baixa e tem fama No final de tudo, para na minha cama Difere da bela donzela Escolhe a vibe, se quer ir pra Paris Respirar outros ares, vida de MC Dentro dessa Ferrari Por no meu jet ski Por no meu jet ski Difere da bela donzela Escolhe a vibe, se quer ir pra Paris Respirar outros ares, vida de MC Dentro dessa Ferrari Por no meu jet ski Bola mais um black, vai sair o som Que o beat do Murilo da L.T. tá muito bom